MA034, que liga Caxias, a Buriti Bravo, estou nesse momento aqui, indo para o Paiol do Centro e resolvi mais uma vez encostar aqui nas sepulturas dos três mortos, esse fenômeno religioso popular que eu transformei em livro, olha aí gente, você que não sabe, fica aqui na MA034, que liga Caxias, a Buriti Bravo, essa aqui é a casinha onde os três mortos estão sepultados aqui embaixo delas, e a gente pode perceber aqui, temos aqui as sepulturas, o local ele está, ou seja, eu vou até juntar, né, cada um que chega aqui me dá a sua contribuição, eu vou já já fazer a limpeza desse lugar aqui, porque de fato, cada um ajuda a manter também o lugar, mas é assim que as pessoas se manifestam, colocando água, muitos trazem água, muitos trazem velas, muitos, olha só, dessa vez aqui a gente encontra, esses, tudo que a gente está vendo aqui, em cima das covas, são chamadas de ex-votos, são ex-votos, a água é um ex-voto também, porque acredita-se que eles tenham passado muita sede, e a gente está vendo aqui roupas também, olha, essa vez aqui, roupa, aqui temos uma imagem de Nossa Senhora, temos água, e mais água, aqui também, a gente vê água, isso que vocês estão vendo aqui também, olha só, em cima aqui são, é mutuca, viu gente, esse é um período de muita mutuca aqui nessa área, aí aqui a gente está vendo mais roupa, em cima dessa outra sepultura, aqui mais roupa também, e ali o meu livro, olha, ainda está aqui, eu fiz, eu deixei ali um dito, algo escrito, eu vou até substituir esse livro, já está bem danificado, mas as pessoas estão levando para casa, e estão devolvendo, para conhecerem a história, e depois devolverem, aí aqui em cima dessa outra, incrível, dessa vez aqui eu encontro muitas roupas, né, olha aí. Cada vez, tem coisas diferentes, aqui ao lado das sepulturas, os três mortos foram pessoas, foram assassinadas, elas foram assassinadas, e depois elas foram assassinadas, e deixadas ali na frente, olha, e do outro lado da MA 0.4, e depois foram trazidas aqui para este lugar, onde estão sepultadas aqui, são covas rasas, em torno de um metro, por aí, e isso foi o que nos contou, inclusive o Zé Cacheiro, antes de falecer, o Zé Cacheiro, e eles que decidiram na época, ainda no final dos anos 80, a fazer esse sepultamento aqui, e de lá para cá, as pessoas fazem as suas aderências, fazem as suas aderências, fazem as suas aderências, olha só, está bem, olha aí, aí, ó, eu escrevi aqui dizendo assim, ó, muito, muito obrigado aos três mortos, aqui você encontra um pouco sobre a história dos três mortos, se você gosta dos três mortos, ao terminar a leitura, devolva o livro ao local das sepulturas, e as pessoas, desde então, fazem as suas leituras, olha, está até marcado aqui, alguém leu até aqui, e já devolviu, que legal, as pessoas estão respeitando, né, e aí, eu fico muito feliz em ver que as pessoas têm esse respeito, e o livro vai ficar aqui, mas eu vou trazer um outro, um outro livro, deixar aqui, né, eu vou colocar um em cima de cada, de cada sepultura, para poder, fazer com que mais gente possa ler, né, Três mortos, três milagros, a fé que nunca esmorece, no coração dos fiéis, milagres que acontecem, o primeiro humilde homem curava as dores mais profundas, com suas mãos abençoadas, mil curas serão feitas todas as horas, que ser por uma mulher guia, chegou-se por amor divino, mas passou ao dia inteiro, curava todos os males do destino, ouveram que tudo os males do destino, ouveram que tudo os males do destino, ouveam que tudo odo? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh o link aqui embaixo, para você entrar em contato, 999-05-0529, vou deixar o contato embaixo aqui da transmissão, para que você possa também fazer aqui a aquisição do livro, se você quiser o e-book, ok? Agora para aqui, os três mortos do livro que eu escrevi, Os Três Mortos e Os Milagres da Fé. Grande abraço e até mais! Os Três Mortos Todas as horas, conseguiu uma mulher guerreira, chegou-se por amor divino, mas com a sua luz inteira, curava todos os mares do destino.